Ai, gente do céu, que saudade que eu tô de vocês. Ai, tudo pigarrendo. Hoje, graças a Deus, é o dia do meu último remédio. Hoje, 8 horas da noite, eu vou tomar o último remédio. Só que eu tenho que ficar de repouso ainda, né? Não tô podendo fazer vídeo pra vocês do jeito que eu queria. Falando oi fubasada no começo, né? Porque agora tudo cansa, gente. Tudo cansa. Você já era vagabundo. Agora ficou pior de vagabundice ainda. Então, a gente tem que fazer as coisas bem devagarzinho, que é pra não cansar, não forçar o pulmão. Então, eu já fui liberado pra tentar fazer alguma coisinha pra vocês aqui. Não posso fazer aqueles vídeos de 10 minutos que eu queria fazer, né? Não tem como fazer essas coisas ainda. Mas ai, eu não tava aguentando mais de saudade e... Ai, dá saudade, gente do céu. Faz tanta falta poder fazer vídeo pra vocês. Vocês nem imaginam. Coloquei o boné hoje aqui, porque meu cabelo tá numa situação... Ai, se eu já tinha cabelo feio, agora tá um espanto. Gente, eu tô já com a atirica do brejo. Tá muito feio meu cabelo. E daí eu comprei o microfoninho aqui, ó. Eu pedi pelo Mercado Livre pra poder... Quando eu posso estar falando alto com vocês... Daí, pelo menos agora, vocês escutam, né? Porque tem o microfoninho. A hora que o homem do Mercado Livre veio trazer, eu pedi pelo Mercado Livre. A hora que ele viu, eu saí com aquela cara. Tudo enrolado na coberta, com aquele cabelo ali pra pegar a caixa. Coloquei a máscara, tudo. Ele olhou com o zóio assim. Acho que ele desconfiou, né? Bateu o zóio e falou, não, esse aí tá infectado, né? Quase jogou a caixa por cima de casa. Mas eu precisava arrumar o microfone pra fazer vídeo pra vocês. Que eu não consigo falar alto mais. Pelo menos não por enquanto, né? Então, gente, eu fiquei pensando assim. O que eu podia estar fazendo pra nós não abandonar o outro, né? Pra nós não ficar sem... Sem nós se ver aqui, né? Dá pra nós fazer uns vídeos um pouco diferentes. Lógico, eu não posso fazer uns vídeos de 10 minutos, né? E eu não sei se dá pra fazer todo dia. Mas eu pensei que dá pra fazer uns vídeos assim. Vocês podem... Eu posso estar reagindo a alguma coisa. Eu posso estar lendo comentário. Então, eu acho que dá pra nós começar. Eu não tenho nem ideia, gente do céu. Mas vamos tentar. Mande pra mim, debaixo desse vídeo aqui, comentário de... De date ruim que a turma fala, né? Eu não sei. Esse negócio de date, essas coisas de internet, pra mim, é muito moderno. É, mande algum encontro seu que você foi ter com o bofe ou com a menina. Algum encontro que deu errado. Sabe aqueles encontros que só foi só choro e arranjei de dente? Mande aqui nos comentários que eu vou ler. Um próximo vídeo pra nós ler. E depois eu vou tendo ideia pra nós ler alguma coisinha. Alguma coisa ou outra. Só pra nós não ficar longe do outro, gente do céu. Que nós não podemos separar, né? Olha, eu tô respirando mesmo como se fosse aquelas mulher que fuma 30 anos. Tá feia a coisa. Mas se Deus quiser eu sarar. Quando eu sarar, gente, eu volto aqui e falo como que foi minha recuperação, como foi tudo. Espere, não vamos colocar a carroça na frente dos boi. Espero eu sarar, que eu não, né? Olha, só de falar com vocês agora um pouquinho, já dá uma respiração forte. Então daí eu volto e conto tudo pra vocês certinho. Mas pra nós não poder ficar longe do outro, escreva aqui pra mim, pra baixo, as coisas que vocês passaram num encontro que deu errado. Pra nós poder dar risada. Nem posso dar muita risada, gente do céu. Fui assistir um filme do Mazaropi essa semana. E eu comecei a dar risada, pensei que eu ia morrer aqui na cama. Eu comecei a dar risada. E dava risada e tossia e o ar fartava. O Mazaropi falando. E eu olhando pra cima de medo de ver Jesus. E falei, meu Deus do céu. Então, eu tenho que assistir coisa aqui em casa que não dá nem pra dar muita risada. E nem pra chorar. Porque eu só sei, eu caí numa depressão, querida. Quem sou eu, né? Na fila do pão. Então eu não posso nem cair numa depressão aqui. Não posso ficar triste. E dar risada demais não pode também que não dá certo. Então, escreva aqui. Encontros ruins que vocês foram. Encontros engraçados. Alguma coisa que aconteceu naquele encontro que você sabia que você foi de Jaguara. Que não era pra você ter ido. Escreva aqui. Depois, amanhã, eu depois eu volto aqui e leio. Pelos comentários de vocês. Pelos comentários, pelas curtidinhas, né? Acho que geralmente os mais engraçados tem as mais curtidas, né? Daí eu volto aqui e leio com vocês. Mas eu tô com muita saudade mesmo, gente. De fazer vídeo normal. Graças a Deus, é... Eu acho que eu não perdi o sabor das coisas. Eu posso fazer vídeo experimentando as coisas pra vocês. Mas tem um chocolatinho ali que eu tô com vontade de experimentar. Mas eu só tô comendo coisa saudável por enquanto. Pra ver se sara logo, gente do céu. Ai, não vejo a hora. Ainda tem, acho que, mais sete dias. Pra ficar de repouso. O remédio acaba hoje, mas o repouso continua. Tô aqui jogado em cima dessa cama. Como se fosse aquelas... Lembra antigamente? Não sei o que são do grupo de risco. Aquelas bonecas. Não é a espreguiçadeira. Como que fala? Aquela boneca dorminhoca que a gente comprava nas feiras. Que ficava assim. Com o biquinho desse jeito, em cima da cama. Tem essas bonecas, né? As preguiçosas, dorminhoca, espreguiçadeira. Eu não sei. A mãe tinha uma que ficava escarrapachada em cima da cama dela. E é isso, gente. Tô pigarrento. Tô cabeludo. Só não tô barbudo porque eu fiz a barba. Só pra vir fazer aqui. Especialmente. Eu não tomei banjo. Mas especialmente fiz a barba. Pra vir fazer esse vídeo hoje aqui pra vocês. E saiba que eu tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de voltar pra fazer os vídeos normal mesmo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com canseiro e tudo. Nem que seja com tosse pro meio. Mas nós vamos fazer, gente do céu. E é isso. Eu gosto tanto de vocês. Obrigado pelo carinho de novo. Tô agradecendo novamente. Obrigado pelas orações de vocês. Sei que tem bastante jeito torcendo. Sei que tem bastante jeito com saudade. Mas a saudade não é só desse lado, não. A saudade é desse lado aqui também. Mas eu fico morrendo de saudade, gente. Da nossa interação. De poder fazer vídeo pra vocês todo dia. E daí ir lá ver. Ai, eu quero ver os comentários deis. E quero dar coraçãozinho. Daí não dá tempo de dar coraçãozinho pra vocês. Que eu já tenho que preparar o vídeo de amanhã. Tô morrendo de saudade dessa vida, gente do céu. É corrida, mas dá saudade. Que delícia que é fazer vídeo pra vocês. Então por isso que eu tô aqui. Desse jeito, doente mesmo, fazendo vídeo. Só não posso gritar. Não posso, né? Você vai espalhar pra todos. Se não, eu vou ter um ataque do pulmão aqui na frente desse vídeo. Mas muito obrigado por todos vocês que estão junto comigo, viu? Muito obrigado por vocês que não me abandonaram. E eu tenho a notícia pra vocês. Ai, o canal ainda tá crescendo. Por incrível que pareça. Vocês não deixaram o canal baixar, gente? Dos inscritos. Todo dia tá aumentando tantinho de inscritos lá. Então muito obrigado pelo carinho mesmo. Ó, e eu falo que vocês são os melhores inscritos que tem no mundo. Os melhores inscritos do YouTube estão aqui comigo. Nossa, vocês são muito especial mesmo. Obrigado, gente, por estar junto comigo. Fico muito, muito, muito feliz de verdade mesmo. Tô com vontade de não parar mais de falar. Eu tenho que parar porque já viu, né? Um beijo no coração de cada um dos seis. Deus abençoe. Fique feliz aí, que eu tô sarando. E logo, logo eu vou estar bom de novo, gente do céu. Logo, logo eu vou estar pulando aqui pro meio desse vídeo. Eu vou estar gritando. Eu vou estar rodando. Nem que ataque minha liberintite. Um beijo, gente, no coração de todos os seis. E sorria sempre, gente do céu. Tá certo que esses dias eu não tava muito sorrindo. Mas é pra sorrir, querido? O negócio já tá melhorando já. O que tá passando, né? Um beijo no coração de todos os seis. Muito obrigado por quem veio assistir o vídeo hoje aqui. Ah, escreva os encontros ruins de seis, que eu tô curioso. Depois eu invento outras coisas e coloco na comunidade pra vocês escrever. Pra nós poder estar fazendo uns vídeos mais levinhos durante a semana. Até eu poder voltar certinho, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.